Entrei na rua dela com meu carro remachado O som do porta-malas tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na pá Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi do banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Mais ou menos assim Entrei na rua dela com meu carro remachado O som do porta-malas tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na pá Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi do banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Eita fila gostoso, hein Ritinho de pisadinho Só como o sol da gostinha Uh! 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 Meu parceiro, o Ivanilson, gravando tudo, hein Só assim É, tem gente aí Mas eu entro descalço de peninho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer uma loucura na sua cama Antes de dormir Que a gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixar a pivê ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai escorpiar Se a porta bater Se a porta bater Se a porta bater o cachorro latir Ai, 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 ai Que amor gostoso é escondido dos seus pais Eita, que sabor Eita, que sabor A cama, a cama, a cama antes de dormir Dizem que foi pesquisar Que amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Que amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Que amor gostoso é escondido dos seus pais Eita, que amor gostoso é escondido dos seus pais Eita, que amor gostoso é escondido dos seus pais E não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Tracado pra namorada E a galera na cachaça E meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho E eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E cair na prisão Por favor, alguém me tira Nessa situação Pode ligar pro 90 Pra me socorrer Eu quero é do bebê Pode ligar pro 90 Pra me socorrer Eu quero é do bebê Pode ligar pro 90 Pra me socorrer Eu quero é do bebê Pode ligar pro 90 Pra me socorrer Eu quero é do bebê Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Pra me socorrer Eu quero é do bebê Pode ligar pro 90 Pra me socorrer Eu quero é do bebê Eita bagaceiro, hein? Eita bagaceiro, hein? Gravando ao vivo sim O travessi sorriso Existe uma pessoa Que não me esqueceu Tá namorando outro Mas seu coração é meu Foi daquele bar Eu tive a certeza Quando você me viu Cai um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu O amor da sua vida Ainda sou eu Sua rei Pede a conta por gasto Invente uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta por gasto Invente uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Sua rei Outra vez sem sorriso Existe uma pessoa Que não me esqueceu Tô namorando outro Mas seu coração é meu Foi daquele bar Eu tive a certeza Quando você me viu Cai um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu O amor da sua vida Ainda sou eu Pede a conta por gasto Invente uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta por gasto Invente uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor Outra vez Sua rei Valeu! Valeu! Só pra curtir assim Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito não Saudade da fazenda Rodão de viola Meu pai de espora Amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano E papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito não Se for pra viver desse jeito Eita pegada envolvente assim Só pra curtir Você tá curtindo Jonas Moral hein Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Vim esporar meu aço, meu velho jipão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito não Saudade da fazenda rodando viola Meu pai de espora, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicicão que papai me deu, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito não, eu acho que não Eita coisa boa, curti porra o pisadinho assim, vem Tudo junto no estrado Agora vai assim aí, ao vivo hein Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou, é e tu tem coragem? E eu olho pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou, é e tu tem coragem? E eu olho pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei com a despeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei com a despeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Bicho do peitão, bicho do bundão, bicho do pernão Ai meu Deus que tentação Bicho do peitão, bicho do bundão, bicho do pernão Ai meu Deus que tentação Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou, é e tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou, é e tu tem coragem? E eu olho pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei com a despeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei com a despeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Bicho do peitão, bicho do bundão, bicho do pernão Ai meu Deus que tentação Bicho do peitão, bicho do bundão Bicho do pernão Ai meu Deus que morarão Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Dá muito tempo a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Enquanto a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma fugadinha E deu uma chuvadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Há muito tempo a gente tá ficando E o coitado E o coitado não percebe E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Enquanto a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma fugadinha E deu uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro É assim Só lá mais essa Se você vai assim ó Se tá curtindo o meu namorado Só uma pisadinha vem Usa um especial para o parceiro Francisco hein E diretamente é esse modas Usa um especial para o parceiro Francisco hein E diretamente é esse modas Especialmente O sábado do beiradão hein Eu vou te dançar aquele pãozão Mas com a minha marca no seu namorado Eita bagaceira São meus assim Peço licença Meu nome é Dudu Cogu Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Cogu Baludo, vou me apresentar pra tu Abalô Dudu, Abalô Dudu, mas Abalô Dudu Abalô Dudu, Abalô Dudu, Abalô Dudu, Abalô Dudu, Abalô Dudu De longe em rua Passei em Barcelona Usando gosto合ido Se eu te der, entome e toma De longe em rua Passei em Barcelona Usando gosto合ido Se eu te der, entome e toma Toma a igreja e toma Toma a igreja e toma 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 Toma, grazie, toma, 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 grazie, toma, 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 grazie, toma, toma Eita, pauzão pesada, hein Peço licença, meu nome é Dudu Vou pro Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Vou pro Baludo, vou me apresentar pra tu Abaludududu, abalududududu Mas abalududu, abalududududu Abaludududu, abalududududu Abalududududu Abaludududududu Abalududududududududududu DJ prepara o som e o show já vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Da novinha vão dançando Dando bundada no chão DJ prepara o som e a festa vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Da novinha vão dançando Dando bundada no chão Dando bundada e bundada no chão Segura assim Eita potência hein Eu tô lançando a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando essa modinha pra tocar no paredão Quando a cornetinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Em cima do paredão É mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado com o som da minha corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubu pra trás Ela não para de dançar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubu pra trás Ela não para de dançar E joga, e joga, e joga o bupuzão Vai e joga, joga, joga E joga o rapidão Vai e joga, e joga E joga o bupuzão Vai e joga, joga, joga E joga o rabetão Quando a cornetinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Em cima do paredão É mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado com o som da minha corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubu pra trás Ela não para de dançar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubu pra trás Ela não para de dançar Joga, e joga, e joga o bupuzão Vai e joga, joga, joga E joga o rabetão Vai e joga, e joga E joga o bupuzão Vai e joga, joga, joga E joga o rabetão Aí, eita bacana Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor, te quero mais Teu sorriso me encanta Desse jeito me balança, eu quero é mais Ei, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Ei, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Vê se não me rola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? E vamos tomar cerveja com boca a cola Seu arrem Depois da meia-n tycker a genteнь tá e rola E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-dorte a gente tem que cair rola Ei, ei, ei Isso não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Isso não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Isso não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Isso não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo o quê? Ei, ei, ei Tá querendo o pó rachado assim Tá vivo Meu parceiro Henrique curtindo Seu olhar me conquistou Sou louco por meu amor, te quero mais Teu sorriso me encanta Desse jeito me balança, eu quero é mais Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti Tô querendo sair pra curtir Vem, são louco por ti Se não me enrola, você me deu bola Agora tá querendo cair fora Isso não me enrola, você me deu bola Era à loa, você me deu a bola Agora tá querendo o quê? E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-norte a gente deita e rola É bom demais, hein? E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-norte a gente deita e rola Míximo não enrola, pucha-me-deu-bola Agora tá querendo cair fora Míximo não enrola, pucha-me-deu-bola Agora tá querendo o que Míximo não enrola, pucha-me-deu-bola Míximo não enrola, pucha-me-deu-bola Agora tá querendo o que Luzão especial, meu parceiro Romek Silva O porão facilitando Simbora! Valeu Vem samba quente no pé A dança dessa mulher Galante e sensual Com ela eu passo mal Vem samba quente no pé A dança dessa mulher Galante e sensual Com ela eu passo mal Sou louco de amor Sou louco de amor Sou louco de amor Sou louco de amor Vem bailar comigo, meu amor Vem bailar comigo Nessa onda louca, meu amor Me leve contigo Vem bailar comigo, meu amor Vem bailar comigo Nessa onda louca, meu amor Vem bailar comigo Vem bailar comigo Vem samba quente no pé A dança dessa mulher Galante e sensual Com ela eu passo mal Vem samba quente no pé A dança dessa mulher Galante e sensual Galante e sensual Com ela eu passo mal Me leve contigo Me leve contigo De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Meu corpo é tudo proibido Me coloco de amor e prazer Eu vou no balanço do sol Tá tudo pra lá e pra cá Pra mim tudo é pura emoção Isso só me faz delirar Delirar E vem, 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 vem Eu te convido pra dançar, amor No teu chegado não me canso Eu danço e balanço É com ela que eu vou Eu disse, vem, vem, vem Eu te convido pra dançar, amor No teu chegado não me canso Eu danço e balanço É com ela que eu vou De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Meu corpo é tudo proibido Me coloco de amor e prazer Eu vou no balanço do sol Tá tudo pra lá e pra cá Pra mim tudo é pura emoção Isso só me faz delirar Delirar Vem, vem, vem Eu te convido pra dançar, amor No teu chegado não me canso Eu danço e balanço É com ela que eu vou Eu disse, vem, vem, vem Eu te convido pra dançar, amor No teu chegado não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Eu danço e balanço Ao vivo e atores Assim, eu tenho uma news gravando tudo, hein Eita, ponteça do porró, hein Especialmente, pessoal Beiradão Só curtindo quando é moral Chegando mais cesso Só pra sentir a pegada Eita, menino E eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo e eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem, bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Vai, mande bala Vem, bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha E solta um grito E eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem, vem comigo e eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem, bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Vai, mande bala E bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha E solta um grito Eu chamo o parceiro Henrique para fazer aquela participação especial Em qualquer lugar onde você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me mudar Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, o que eu digo, eu quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Se chego na festa e você está Espara logo o coração Com esse corpinho a balançar É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está nem aí O que eu falo, o que eu digo, o que eu quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Ei, 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 meu coração quer você Valeu pela participação, meu rei Obrigado por assistir